Acompanhe pela TV Sudoeste a programação especial para Domingo de Ramos. Domingo, dia 24, missa a partir das 8 horas da manhã. Com transmissão ao vivo pela TV Sudoeste e redes sociais, diretamente da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo de Pato Branco. Reze conosco, você é nosso convidado. TV Sudoeste, a TV da nossa casa.